Gente, eu tô me sentindo em casa, aqui no Elemento Casa. Eu vim bater um papo com a Marilene sobre móveis orgânicos pra área externa. Vocês já ouviram falar? Ela tá me contando um pouquinho dessa tendência de móveis orgânicos, né? Os móveis pra área externa, área gourmet, a tendência tá muito alta, né? As pessoas mudaram muito essa visão de móveis de área gourmet. Todo mundo agora procurou um espaço externo, né? Uma varanda grande, a casa com quintal, né? Ou uma varanda gourmet também, né? Então, e a tendência agora, vem uma tendência muito forte, esses móveis que são os móveis orgânicos. São os móveis arredondados. E esses móveis, eles podem ser usados na área externa, podem ficar expostos ao sol e à chuva também, né? É uma espuma de polietileno, entendeu? Pra bater a chuva e escoar a água. Ah, entendi. Que pra pessoa colocar o braço, você pode deitar também, fazer com uma cor de cabeça. Transporte também, né? Transporte, se a pessoa quiser mudar de lugar e não é um óleo pesado. Nesse ambiente aqui também, a gente tem a predominância do redondo, né? As poltornas são redondas. A última vez que eu vim aqui, a gente tinha muita corda náutica. Hoje, já estão variando um pouco o material. Então, o mercado diversificou bastante. Então, agora eles trouxeram também pros móveis o tripô náutico, né? Que é esse material aqui. Isso. Ele é todo com poliéster por dentro, que é esse pôr, tá? Batendo água, né? Da chuva e escoar a água, sabe? Ou tá parada. Isso é uma questão disso. É tudo feito à mão. Ele é tudo trançado por apesão, sabe? Aham. E é bem confortável. Nossa, é muito confortável. Muito gostoso. Tava essa linha urbônica, né? Que dá bastante aconchego, abraça bastante, né, Isabela? Marilene, por último, eu amei essa cadeira. Ela tem um aspecto de couro. Que material é esse? Isabela, esse produto aqui é também um produto de poliéster. Que eu te falei. Ele é todo recortado e ele tem uma escama, tá vendo? Aham, sim. E essa escama também, esse produto, ele pode bater sol e chuva. Sol e chuva. Tá? A pintura eletrostática. E o acento também é com espuma externa. Aham. E feita também com espuma externa. Faz em vários modelos de cadeira também. Aham. Ah, sim. Não é só nessa cadeira. Não é só nessa cadeira. Faz nas mesas. Aquela beijinha lá. Olha, maravilhosa. Isabela, querida, muito obrigada pela sua presença aqui na minha tua casa. A gente fica muito feliz com a sua parceria, tá? E venha sempre. Obrigada. Ó, eu adorei. Adorei. Eu sou sempre muito bem recebida aqui. E eu já tenho uma ideia. Eu acho que com tanta novidade, a gente já podia gravar o próximo com algumas curiosidades da loja. O que você acha? Vamos gravar, então. Vou adorar. Tchau. 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 Obrigado.